Pessoal, nós estamos aqui em Bom Jesus, eu estou com o prefeito aqui, o Roberto Guiú, nós estamos com os dois vereadores, o presidente da Câmara, Léo Chambão, e Moacir, que é o vice-presidente, e nós estamos visitando o Instituto Federal Fluminense, junto com o deputado Luiz Sérgio, que tem sempre defendido o Instituto Federal Fluminense, colocado emendas para ajudar nesse campus aqui de Bom Jesus e outros. A gente passou, a primeira agenda foi em Pádua, nós começamos por lá, o campus de Pádua foi criado em 2015, era a presidenta Dilma, eu como senador ajudei a levar também aquele campus para Pádua, depois passamos em Cambuci e estamos finalizando a nossa agenda aqui em Bom Jesus. E eu estou com esse grande reitor, que é o reitor do Instituto Federal Fluminense, ex-aluno desse instituto. Ex-aluno aqui de Bom Jesus, esse Instituto Federal Fluminense cresceu muito no governo do presidente Lula, nós tínhamos 140 escolas técnicas no Brasil. A partir da entrada do Lula para cá, foram feitas 504 novas e viraram IFES, instituições de ensino superior também. Hoje são 644. Eu queria que o Jefferson falasse um pouco aqui, depois o Luiz Sérgio, depois a gente vai escutar o prefeito. Não, nós queremos agradecer a presença do senador, a presença do deputado, porque nós estamos nessa mobilização nacional de todos os institutos federais, com todos os parlamentares, com toda a sociedade que defende a escola pública, mas uma escola pública gratuita que transforma a vida das pessoas. Essas escolas foram crescendo para o interior desse país, para alcançar todos os jovens, para dar oportunidade a todos os jovens desse país. E nós queremos não só estar transformando a vida das pessoas, nós queremos fazer com que essas pessoas também possam transformar este país. E para isso, nós precisamos de uma educação de altíssima qualidade, e os institutos federais estão aqui construindo nas regiões ótimas experiências. E aqui, mais uma vez, senador e deputado, é através de parlamentares sensíveis à educação pública e gratuita, que colocam não só as suas emendas parlamentares, mas no parlamento defendem essa grande conquista social. Nós não podemos regredir nenhum milímetro nos direitos que foram constituídos, especialmente a educação transformadora, como é nos institutos federais. Pessoal, eu vou passar para o Luiz Sérgio. É importante dizer que o Temer está cortando recursos da educação brasileira e dos IFES. É por isso que eu destinei para o orçamento de 2018, um milhão de reais do Instituto Federal Fluminense, que vai ser distribuído pelo campus, para ajudar um pouco. E o Luiz Sérgio tem feito isso ao longo dos anos. E o objetivo central é ajudar a passar essa travessia do governo do Temer. É só corte na educação brasileira. Eu destinei 2 milhões e 300 mil reais para o Instituto Federal de Educação. E esses recursos foram utilizados para a criação dos laboratórios de eletrotécnica, para os laboratórios de construção civil no campus de Pádua. E deu para verificar a alegria dos alunos ali, manuseando aqueles equipamentos. Em Cambuci, que nós precisamos consolidar, esses recursos permitirão a construção de 3 novas salas de aula e os 700 mil que estou colocando este ano para o IFE de Bom Jesus permitirá com que eles atualizem todo o sistema da educação à distância, que será implementado, evidentemente, em todas as unidades vinculadas a esse Instituto. Porque, a meu ver, o Instituto Federal de Educação é um instrumento de desenvolvimento regional que nós precisamos reforçar. Luiz Sérgio, eu estou aqui com o nosso prefeito, Roberto Tatu, que está acompanhado do presidente da Câmara, Léo Xambão, do Moacir, que é vice-presidente. E nós conversamos hoje também a nossa preocupação com a estiagem no noroeste fluminense, com essa seca violentíssima. Eu hoje liguei para o vice-governador de Orneles, ontem tinha ligado para o ministro Helder Barbalho, para o ministro da Integração, e agora nós falamos juntos ali com o secretário executivo, que é o Canuto, porque, na verdade, Bom Jesus já decretou o estado de calamidade. Só que falta o governo federal reconhecer. A gente ligou dando o número do processo lá para fazer uma pressão para esse processo ser agilizado. Mas, prefeito, eu queria falar sobre isso também. Primeiro, voltado ao Instituto Federal, eu gostaria somente de agradecer a vocês por destinar recursos financeiros para essa instituição, que para Bom Jesus e Itabapuana é de suma importância. O Instituto aqui em Bom Jesus é vanguarda na região. Não sei se é o mais antigo, eu acredito que seja o mais antigo. E o deputado Luiz Sérgio sempre foi parceiro do Instituto. O Instituto hoje, administrativamente, pedagogicamente falando, é um exemplo a ser seguido por todo o país. Instituto aqui em Bom Jesus e Itabapuana. Portanto, muito obrigado a vocês por estarem sempre lembrando, com muito carinho, do nosso Noroeste, do nosso município, ajudando o Instituto Federal Fluminense para que ele, cada vez mais, seja pujante, igual ele sempre foi, acaba movimentando a nossa economia, porque vem muitos alunos de fora para cá. Então, muito obrigado a vocês. E agora, falando um pouco dessa estiagem, a gente tem sofrido já há uns 120 dias, talvez, sem chuva, aqui na região noroeste. A região noroeste do estado do Rio não é reconhecida ainda como um clima semiárido, e é isso que falta o governo federal ter sensibilidade para reconhecer. O Nordeste, a gente sabe que sofre, mas tem os recursos já oriundos para aquilo, porque já é planejado. A gente precisa reconhecer o Noroeste Fluminense como um clima semiárido, e para isso ter toda uma política de planejamento voltada para nos ajudar. Então, a gente decretou a calamidade pública, já fizemos o cadastro no Ministério da Integração Nacional, agradeço a sua intercessão junto ao Canuto, que é o secretário executivo, e tão logo eles reconheçam essa calamidade, que possa nos ajudar, porque nós temos comunidade hoje sem água. Obrigado.